Ele tem reunião, né? Depois das nove que nós vamos fazer o vídeo, hein? Amanhã? Depois das nove? Tá bom. Depois das nove. Que hora que você tem reunião, bem? Ó, depois das nove eu tô aqui. Então, mas você não tem compromisso? Não vai te se atrapalhar, não? Não. E o pessoal tá perguntando. Tá todo mundo me mandando mensagem perguntando. E os vídeos? Não vai fazer vídeo com o vovô? Cadê os vídeos com o vovô? Todo mundo me perguntando. Cadê o voanésio? Vai falar, o voanésio, meu, não quer fazer mais vídeo. Falei. Vai dar uma aliviada pra mim, né? Mas não é bem assim, né? Tô brincando. Eu avisei o pessoal que eu tô viajando. Eu avisei o pessoal que eu tava viajando. Ah, é? E que por isso não dava pra fazer o vídeo. Ah, então tá bom. Mas aí que a gente ia voltar. A partir dessa semana a gente ia voltar de novo. Então, se Deus quiser, amanhã depois das nove, né? Comentei uma musiquinha tão bonita. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Que beleza, rapazinha. E como é que foi? Esses dias? Foi, eu fiz com o Marcelo. Fizemos vídeo. Fez vídeo? Ontem cedo, eu fiz com a Mayara. É, com a Mayara. É mesmo? Tá todo mundo aprendendo, então. Ô. Que bom, vó. Ô, vô. Eu tava lá em Fortaleza, lá. Pessoal, todo mundo te conhece lá. Você tava onde? Fortaleza. Ah. Todo mundo te conhece lá. É? A Mayara. É. Onde que eu ia, o pessoal me parava. Falava, você é o Caio do vovô Anésio? Sou eu. Você é aquele velho lá, toma uma, né? Falei, não, mentira. É brincadeira. Ah, aí vê ele tomando uma cervejinha. Falei, é só uma e acabou. Pessoal falou assim, ó. O vovô Anésio sorfeja que ninguém aqui em Fortaleza conseguiu até hoje. Só que, ó, nós já andamos pra todo lado, não vê ninguém que faz igual o vovô Anésio. Ah, hoje. Foi hoje, na parte cedo, veio um rapaz aí e pediu pra ele sorfejar umas músicas. Mas o senhor fechei umas duas músicas e ele não descobriu o que que era. Aí eu falava, eu cantava em português, né? Português não. Cantava ela aí. Mas eu não conhecia as músicas. Então, mas o senhor fechei bonito hoje aí também, pra ele, pro rapaz. E ninguém tá fazendo, não. Ninguém faz. Ninguém faz. E que eu só leio o nome da música. Só leio o nome. Então, mas, onde foi? É, hoje nós... Eu surfejei. Ontem também que começou. Você conhece a música? É a Índia. Ah, bonita essa música. Então, é uma letra muito bonita, a música da Índia. E aí, hoje eu surfejei ela também. Contei, surfejei, tudo direitinho. Eu vou... É um trabalho muito bonito, né? É, um negócio que eu não sei. Eu admiro dessas gente não fazerem isso. Devia de fazer, sim. Mas, por tudo quanto é cidade grande mesmo, que vem aqui, tudo desse jeito. Que lá o nome tá em primeiro lugar. E ninguém parece pra fazer o surfejo. Porque pra fazer o surfejo tem que conhecer a música. Conhecer, saber ler a música, senão não faz. É. O senhor... Então, ele tem que ser músico. Porque senão não faz. É, eu sei. O senhor conquistou o mundo. O senhor conquistou o mundo. É. O mundo. É algo que ninguém conseguiu fazer. Vai longe as coisas, hein? As coisas vai longe, né? Ah, não sei não. Não sei não. Depende do que ele acha que vai longe, né? Tem tanta coisa que vai longe. Mas o problema disso aí é... Os presentes que dão, né? Você gosta? Nossa senhora. Quanto presente. E essa geladeira, você gostou? Hã? Essa geladeira, você gostou? Oh, tá bom. Fogão. Mas por que você precisou comprar uma geladeira aí? Foi presente, dê. Hã? É presente. Isso daí tudo é presente. É presente? Mas de onde? São Paulo. Hã? Hã? E veio de São Paulo essa geladeira? São Paulo. Dê-la de presente. Presente. O vovô do Brasil. De bom coração. Ah, escuta. O que que era? O que que era? E amanhã não pode consertar isso aí? Pô, essa geladeira no lugar aí. Você vai levar... Oh, lembrei. Vem aqui. Meu Deus do céu. Vem aqui. Rapaz do céu. Tô indo. Não precisa olhar pra trás, não. Do nada ele lembra. Aí tem que ver o que que é. Falando da geladeira? Ó. Hum. Essas cadeiras aqui, ó. Tem que ser. Hã? Você leva pra lá amanhã? Pra onde? Pra sua casa. Pra quê? Pra pôr lá naquela mesa. De mapeira? Dá uma olhada pra você. Tá tudo em guarda, ó. Tá bom. Se eu te falar, você não vai acreditar. O quê? Sabe quantas cadeiras nós temos aqui? Quantas? Fala uma bestilha. Dez. Quantas? Quarenta e sete. Meu Deus do céu. E falou que você não tinha cadeira lá pra pôr naquela mesa lá. Eu lembrei. Meu Deus do céu. Nossa, daqui já voou pra levar lá. Então, amanhã, ó. Eu te ajudo você também. Vai, vai, vai. E leva lá pra lá. Pra já pôr na mesa. Tá bom? Tá bom. Olha aí, ó. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Tá bom? Tá bom. Obrigado, hein? Uh, uh, uh. Ó, Caio. Veja só. Vai me mostrar quantas. Dessas cadeiras aqui de ferro. É. Tem treze. É mesmo? É. Dessa daqui, tem doze. É? Treze com doze, quantas que dá? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Com seis dessa daqui, trinta e uma. Trinta e uma. Com essas seis que tinha aí, trinta e sete. Trinta e uma. É, isso. Trinta e sete. Trinta e sete. Com quatro com essa daqui, quarenta e uma. Quarenta e uma. Quarenta e uma. Com mais seis que tá lá na cozinha. Quarenta e sete. Quarenta e sete, né? É. Aí. E agora vai desocupar mais essas dali. Ó, isso aí, ó. Vamos doar um pouco? Não, por enquanto não. Deixa aí. Por quê? Deixa aí. Não tá estervando? Agora, tirando essas daqui, sim, ó. Tira essas daí e fica essas outras aqui, ó. Quando aí põe um pouco aqui. E essas daqui. E porque aquela lá, lá, tá ocupando, né? Certeza? Então, você já pensou? Quarenta e sete cadeiras que tem aqui na minha casa. Não cabe isso de gente, não. Hã? Não cabe esse tanto de gente aqui dentro. Então, então amanhã, nós já leva ela daqui. Ou menos já fica lugar pra gente pôr essas outras cadeiras aí. Tá bom? Tá bom. E, ó, você vê, dessas daqui de ferro tem... Tem? Tem treze. Treze? É. Rapaz, tem cadeira, hein? Bastante cadeira. Uma, duas, três, quatro. Quatro. A conta dele. Ah, ela tem nove. Nove e quatro e treze. É isso aí. Lá na área. Nessa daqui, ó. Aí. Tem treze. E dessa daqui, ó. Tem doze. Bom, ó. Então, amanhã, nós já desocupamos dessa coisa. Pra levar pra lá, viu? Tá bem. A grama, que bonitinha que tá. Olha só. Pegou bem, hein? Tá aguando bem todo dia. A gente vai trabalhar de casa lá agora pra recuperar ela. Você não quer tomar uma cervejinha? Ah, avô. Agora é nove horas da noite. Não quer, né? Não, não quero não. Toma água. Então, agora amanhã no almoço nós tomamos. Beleza. Tá bom? Tá bom. Já tinha lá. E olha lá, o que que era? Cada pedido, né? Cada pedido emocionante, né? Peraí. A cara dele pensativo. Quanta cervejinha tinha lá. É três caixas que tem lá. Três caixas. É, na geladeira tem três caixas de cerveja. Ah, é? Tem cerveja pra caramba, hein? É. Pessoal, eu ia fazer o vídeo aqui. Amanhã eu vou levar a cabila lá. Pra falar do Marcelo, tudo mais e tal. Como faz dias que a gente tá longe do vovô e da vovó, eles vieram aqui em cima de mim e não saíram mais aqui de cima de mim até agora. Os dois tá grudado aqui, matando a saudade. Então, acho que eu não vou conseguir fazer o vídeo agora. Eu tava tentando. O que que foi? O que que foi, meu? Fala aí. E cada um eu vou precisar escutar. Por quê? A cadeira é dela. A cadeira é dela. Cortou seu barato, hein? Acabou. Cortou suas asinhas. Cortou suas asas. É, não, mas já tinha falado com ela. Já desde antes de ontem eu falei isso aí. Que nós íamos... Que você queria essas cadeiras aí pra você levar. Quem que veio aqui e tava falando que você tava sem cadeira lá? A cadeira lá? Pelo amor de Deus. Vai pra lá. Isso é assopro? Não, vai pra lá. Sai daqui. Vai pra lá. Corre pra lá, rapaz. Olha o jeitinho dele. E dá risada. Ah, vai soprar aqui, meu? É uma assopro. Ah, tem dó, rapaz. Cara dele. Quem que foi lá na sua casa e tava falando que você não tinha cadeira lá na mesa? O avô, ó, as cadeiras daquela mesa tá chegando. É isso que eu falei pra ele. As cadeiras daquela mesa, eles vão mandar agora, semana que vem, vai chegar. Então, ele leva essas daí. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu tava brincando com ele, né? Eu tava falando pra não levar, não. A avó já falou que as cadeiras é dela e não é pra levar. Entende? Cara dele. Então, agora você dá as cadeiras pra ele, porque é uma obrigação sua. Não, eu não quero cadeira, não. Não quero as cadeiras. Eu vou pôr aí na rua, quem quer levar, quem quer levar. Pode levar. Põe você lá na rua. Fica você lá na rua, se alguém quiser te levar. Olha mesmo, essas cadeiras aí, eu não dou muita fé nelas. Eu também não. Então, se elas quebrar, aí o que que elas vão pôr aí? Tem dessas daquela. Essa daí tá tudo escambuchada, tem duas boas, o resto tá tudo escangaiada. Tem seis dessas daí. É, mas tá tudo escangaiada. Hã? Aquela ali dá até medo de ver. Tem uma lá no quarto, não é nada. Não tem nada. Vocês querem mais cadeiras? Essas daqui te aguentaram. Vocês querem quarenta e poucas cadeiras. Vocês querem mais cadeiras? Tá aguentando o moio. Não, filho, não é que quer mais. Rapaz do céu. Porque aquelas cadeiras ali, filho, não põe muita fé nelas, não. Ah, mas pode ser desde que vai durar. Vai durar. Deu pouco, caiu. É, tomara. Agora, se vinha as cadeiras lá pra pôr naquela mesa lá, fica essas daí lá na sua casa. Não precisa. Põe lá pra cá, é. Não precisa. Que nós aqui tem demais. Não precisa. Já contemos, quarenta e sete. Não precisa. Não precisa, sim. Não precisa. Quem quer sentar na mesa, senta lá, deixa as cadeiras lá. E essas cadeiras tem que esparramar um pouco pra lá, outro pouquinho pra cá, pronto. Não precisa. Pra você ter lugar de sentar. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. A cadeira da cadeira da mulher que tá lá. O que que fez? Tá, mas antes de ontem, nós conversamos sobre isso aqui. Se nós ia te dar as cadeiras. Ainda ela falou, será que ele vai aceitar? Eu falei, ô, é lógico que vai aceitar. Não, porque... As cadeiras tudo boas. Eu não vi a mesa lá ainda, mas me disseram que a mesa é tcham, né? Falei, agora não vai ter uma cadeirinha mexuruca dessa lá embaixo da mesa. Ah, não vou mesmo. Tem que ser uma coisa que combina, né, Caio? É, não, não tem cabimento. Agora, eu fiquei pensando, ele vai dar aquelas cadeiras. Essas cadeiras aqui não tem muita fé nelas, não. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A cadeira. Mas então, mantendo as cadeiras aí, amanhã depois se começar a quebrar uma, quebrar a outra, tem a cadeira pra pôr aqui, olha. Não, não, não. Não, não, não. Mas se vier é muito, é muito assim, ele quer resolver tudo num mesmo instante. Agora, nós precisamos ver um dia que os caras vêm aí, pra nós tirar aquele fogão, tirar aquela estradeira que o Caio vai levar, pôr aquela ali lá, vixi, é outra mudança. No dia do meu aniversário eu fiquei tão cansada, tão cansada de trocar a geladeira aqui e as coisas pôr pra outra. Ai, Caio, chegou de noite e eu ia na missa, mas não deu coragem. Pai do céu. Tava morta. Vi a hora de cair na cama. Desculpa, tá? Desculpa até o quê? Fazer você cansar. Não perdoe. Não perdoe. Foi você que fez eu cansar. Não queria. Foi a geladeira. Desculpa. Ai, desculpa, bobão. Bobão. Sim, eu fico triste. Não tem que levar uma geladeira na sua casa? Eu fico muito triste. Bobão, bobão, bobão. Não tem que levar uma geladeira na sua casa? Oi? Tem. Hã? Tem. Então. A gente não faz esse trabalho aí amanhã. A Nésia, amanhã ele vai ter muita reunião. Deixa ele desafogar um pouco com essa reunião. Coitada, danada a vida. Entendeu? Ó, hoje você vai dormir com a Elza. É, não inventa não, senhor. Não inventa não. Hoje é lá, ó. Você tá doente na cabeça. E ó, fica em silêncio, viu? Não fica avisando muito, não. Chega já abrindo a porta e pulando pra dentro do colchão. Tá fácil. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, rapaz. Esses dois, gente, eu vou contar pra vocês. Olha. Eu fui tentar fazer o vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, tudo e... Eu, a saudade deles é grande, né? Então, eles estão grudados aqui, menino. A avó tá grudado aqui. Então, eu vou pra casa agora. Vou descansar. Amanhã eu faço um vídeo conversando com vocês. Ou se eu chegar em casa agora, eu faço lá em casa também, mais tranquilo. Faço um vídeo bacana explicando aqui pra galera, mais ou menos, o que aconteceu. Como é que tá as coisas, o porquê, né? Mas, pessoal, um dia vocês podem ser pais. Um dia vocês podem ser avós. E aí vocês vão entender um pouco como é que é a vida de um idoso, sabe? É uma solidão muito grande. Eles adquirem tristeza com muita facilidade. Não é todo idoso que é animado, que é feliz, que é pra frente. Não é. Não adianta. E, às vezes, o que eles querem é o nosso carinho, é a nossa atenção, né? A gente tá junto deles, né? Então, às vezes, são pequenos gestos que fazem toda a diferença. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta pro vô aqui agora. Vô, responde pra mim, vô. Vô, conta pra mim aqui. Hoje, faz uma semana que eu viajei. Eu fui quinta-feira passada. Fiquei até ontem. Você sentiu minha farta, rapaz? É lógico. É mesmo. Rolou. É mesmo, né? É natural que eu senti sua farta. Eu era acostumado a fazer os nossos vídeos todo dia, quase. Largo um dia que falha, não sei o quê. E você não tava aí. Ai, eu te falava. Rui. Precisa levar essa geladeira embora daqui, levar lá na sua casa, tudo. Tá aí. Ai, ai, ai. Mas será quando que ele vem? Eu tô com saudade de você também. Mas graças a Deus vai dar tudo certo. Vai escolhendo umas forguinhas pra nós fazer essas coisinhas aí. É, amanhã eu vou pedir pro rapaz vir aí já. Amanhã eu tenho um rapaz que faz frete. Eu vou pedir pra ele vir aí. E aquele rapaz que... Você é que era ruim de montar a mesa aí, né? Trabalha bem, viu? Bem, né? Que bom, graças a Deus. Montou aí no estante, ele montou uma olha. É mesmo? Era serviço difícil, não era fácil não. 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 Não é pra qualquer um, não. E montou certinho. Certinho. Ixi. Ficou bacana. Ô. Olha aí. Muito bom, vô. É, rapaz, é bom, viu? Você ficou feliz? Ufa. É? Então, e amanhã você pega umas brechinhas, umas brechas que você pega... Aí nós já vai mexer com essa... Esses fogão aí, geladeira aí que tem que mexer aí, nós já pega e leva na sua casa. Tá bom. Vou deixar. Mas no seu carro não cabe a geladeira, né? Não, eu vou pedir pra alguém buscar. Alguém que faz frete. Tá bom? Que tem aquela carretinha atrás do carro lá. É. Tá bom? Tá muito bom. Já leva já o fogão e a mesa. O fogão e a geladeira. Na minha casa só vai a geladeira, viu? Tá bom. Tô ficando louco. Tô ficando louco. Tô ficando louco. E quando ele escutou, o sopro saiu. Que pariu, se cada um que dá um peito, vocês viram desse jeito. Meu amor, meu Deus. Estão perdendo as coisas. Não pode bobear com você, não. Descuidou, você perda. Pai do céu, hein. Assoprou, gostoso. É um sopro, né? É um soprinho. É. Um sopro. Tudo normal, ué. Tudo normal. É que não tinha nenhuma vela aí pra apagar, viu? Esse sopro apaga a vela? Ou explode com tudo, rapaz. Ai, meu Deus do céu, é arteiro. Arteiro que só. Gente, fica com Deus. Deus abençoe todos vocês por estarem aqui. Obrigado a todos que participam. Daqui a pouco ou amanhã a gente faz mais uns vídeos conversando sobre tudo que tá acontecendo. Obrigada. E que Deus abençoe, sabe? Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir cada vez mais melhorando as coisas aqui, viu? Deus sabe de tudo.